Agora a gente vai falar pra vocês da Olympic Games, que é simplesmente a maior loja de games lá do Paraguai Onde você consegue encontrar os produtos muito mais baratos, por quê? Porque eles são os importadores, os maiores importadores lá do Paraguai de videogames É praticamente o paraíso de vocês que são fissurados em videogames Porque além de videogames tem automodelismo, aeromodelismo e todas essas coisas interessantes que brilham os olhos de todos os games Que brilham escuro, que... não Mas olha só, pro pessoal que mora ali perto da cidade de leste, tem três shoppings grandes lá da Olympic Games Tem três grandes lojas, no Shopping Vendôme, no Shopping de Leste e no Shopping Jebais Center E ali, pro pessoal que mora ali mais pro lado do Salto de Alguairá, fica mais perto do pessoal de Maringá, de Londrina Tem também a loja da Olympic Games no Salto de Alguairá, no Shopping América Então agora você vai ver dois jogos Na verdade, um dos jogos que tá em promoção agora, que é um grande lançamento, é o PS 2012 E também tem outro jogo que a gente vai ver agora a promoção, né? Vamos dar uma olhada A primeira promoção é o jogo Resistance 3, pra Playstation 3, por apenas 57 dólares e 90 centos Nesse jogo, soldados do mundo inteiro deram suas vidas pela sobrevivência da espécie humana Mesmo com tanta dedicação, os bravos guerreiros padeceram sobre as intermináveis ondas de ataques dos alienígenas Em Resistance 3, os jogadores se deparam com o planeta já dizimado pelos Chimera Observando os invasores percorrendo pelas grandes cidades, o que cria um clima de caos e desespero Os sobreviventes se agrupam em guerrilhas e continuam lutando Improvisando na construção de armas, como uma granada lá que é feita a partir de latas e pregos Também na obtenção de energia, agora roubada dos núcleos das naves extraterrestres Devido a falta de alimentos, as pessoas tem que devorar também outras de sua própria espécie Que coisa terrível Em termos técnicos, Resistance 3 apresenta uma série de melhorias em relação aos episódios anteriores E é exemplo da inteligência artificial aprimorada das novas armas Como a Mutator, que queima a pele dos outros soldados Chimera e os enlouquece E os gráficos dessa vez mais escuros e mais assustadores E a super promoção dessa semana é o PS 2012 É lançado finalmente PS 2012, Pro Evolution Soccer 2012 Aí que vai bater de frente com o FIFA Então você que gosta desse jogo de futebol, não pode perder PS 2012 só aqui na Olympic Games